A reaventura de Guarulhos depende de você, só saia de casa se for necessário e use máscara, sempre. Se todo mundo usa, todo mundo se protege. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos apoia essa campanha da Prefeitura. Pense em você, pense na sua família, a vida acima de tudo. Bem, o álcool gel tem no carro, máscara direta, só saia uma coisa de necessidade, mas não dá uma olhada no pessoal aqui e direta pra casa, quando sai, sempre tem nada. A importância da máscara pra nossa saúde, pra saúde dos nossos amigos, parentes, o álcool em gel é muito importante. Só saia de casa em caso de necessidade, não saia de casa por fazer alguma outra coisa no canal. Só sai de casa, use a máscara, lave as mãos, higiene pra ajudar a população, a nossa cidade de Guarulhos pra ser reaberta. Música 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 A reaventura de Guarulhos depende de você. Só saia de casa se for necessário e use máscara, sempre. Se todo mundo usa, todo mundo se protege. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, apoia essa campanha da prefeitura. Pense em você, pense na sua família, a vida acima de tudo. Música Música